E aí pessoal do canal, beleza? Hoje eu trouxe um vídeo de arrancada para vocês. Nós fomos na terceira arrancada de Fernandópolis, que é aqui no interior de São Paulo. Então lá teve pega de Fusca, de Opala, de Gol, Passat, teve Ferrari também. E teve a participação especial do pessoal lá do Sul, que é os Los Hermanos. Eles trouxeram três Opalas e eles são bem famosos na internet. Se vocês não conhecem, dá uma procuradinha aí pelo YouTube, que vocês vão ver o regaço que eles fazem, beleza? Então é isso aí, espero que vocês curtam o vídeo. Um abraço a todos e fui! Ô Fábio, eu vou conversar com o cara que foi o criador de estudo, senhor, vem cá! Vem cá! Gente, é isso aí, Fábio! Fábio, eu nem treino só! Eu consigo dar boa pena a pista! O que é isso aí, Fábio! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?